O reitor da Universidade Bandeirante, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, cancelou hoje a decisão de expulsar a aluna do mini vestido. A decisão de revogar a expulsão da estudante Geise Arruda foi tomada no início da noite e não muda o andamento do inquérito policial aberto na Delegacia da Mulher em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os advogados de Geise alegam que ela foi vítima de sete crimes, entre eles cárcere privado e atos obscenos. A estudante foi hostilizada por colegas da Uniban, Universidade Bandeirantes, por usar um vestido rosa e curto. Ela só pôde sair da faculdade escoltada por policiais. Imagens do tumulto foram parar na internet e o caso ganhou repercussão internacional no fim de semana, depois que a universidade decidiu expulsar a estudante. Em nota, a Uniban havia alegado que Geise demonstrou desrespeito aos princípios éticos, a dignidade e a moralidade e que, mesmo alertada, não modificou seu comportamento. Os advogados da estudante convocaram uma entrevista coletiva hoje à tarde para falar sobre o caso. Geise rebateu o principal motivo apresentado pela Uniban para a expulsão. Disse que nunca foi alertada de que a forma dela se vestir era considerada inadequada pela universidade. Se isso fosse um problema, que eles tivessem me barrado na porta e eu humildemente iria voltar para minha casa, sem problema algum. Isso não foi feito. Os advogados de Geise vão pedir na justiça indenização por danos morais e materiais. Eu fui a vítima, então eu pretendo ir, eu não quero causar constrangimento, não quero afrontar ninguém, eu só quero estudar, eu só quero entrar, sentar na sala, estudar, fazer as minhas provas, passar de ano. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar a conduta da universidade e o Ministério da Educação notificou o Ministério Público Estadual para que estude sanções à Uniban por desrespeito aos direitos humanos. Episódios como esse não podem passar em branco para que eles não passem a fazer parte da paisagem, para que agressões como essa não sejam banalizadas. O Ministério Público Estadual para que eles não sejam banalizadas.